Oi, 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 gente! Então, esse é o meu primeiro vídeo. Finalmente tô fazendo, porque antes eu ficava prometendo, prometendo, prometendo e nunca fazia pro pessoal do Snap ficar me pedindo pra fazer. E finalmente eu tô fazendo o meu primeiro vídeo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, dá um like. E eu vou deixar minhas redes sociais no final do vídeo pra vocês me seguirem e ficarem atentos, me darem tags pra me fazer, desafios. Além de desafios, ideias pra poder melhorar o meu canal e entre outras coisas. Eu tô fazendo, como eu disse, eu tô fazendo o meu canal por causa das pessoas no Snapchat que pediram, falando que eu tinha que levava jeito. E eu tô fazendo por ela. E também por mim, porque eu sempre tive vontade de fazer. Não porque tá na modinha, mas vai ser um canal diferente, gente. Eu quero fazer um canal diferente. Eu não quero fazer um canal que nem os outros, que é uma mesma coisa, com... Sei lá, com maquiar... É... Como é que se... Oi, gente! Então hoje a gente vai aprender como deixar a sua cara artificial. Assim, ó, você pega o batom assim e... Não vai ser isso. Isso vai ser junto com o meu pai, que meu pai super me apoia. E espero que vocês gostem mesmo. Eu já falei um bocado de coisa. O tema do vídeo de hoje é sobre séries. Sim, eu tenho mais... É um tema que eu amo assim... 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 De paixão. Que é séries... Esqueci o que eu ia falar. Tá, vamos lá. Eu vejo... Game of Thrones, The Vampire Diaries, The Originals, Gente, Drop Dead Diva, The Alking Dead, Teen Wolf, Gossip Girl, Pretty Little Lions. São muitas que eu vejo, porque não tenho muitos amigos pela região. E eu também não sou muito disso aí. Eu acho que fica mais em casa. Sou completamente apaixonada por séries. E também por livros. Mas, gente, séries é uma coisa que tem prendido muito o pessoal dentro de casa. Muito mesmo. Você entra dentro do seriado. Você se compara com um dos personagens. Você compara suas inimigas com um dos personagens. Fica completamente relacionado à série. E você se identifica com muitas coisas. Eu tô tão fissurada por essas séries que até sonhar eu sonho ser uma das personagens. E, tipo, tem também algumas coisas que me deixam muito triste. Como, primeiro, eu tipo uma pessoa, mas eu sempre... Aquela pessoa que nunca vão ficar junto. Sempre, sempre, sempre. Eu gosto de série realista, como Game of Thrones. Eles têm algumas mentirinhas, mas não são aquelas mentiras, sabe? Que dá pra ver de cara. Eu também não gosto de série que fica rolando. Algumas séries que eu tô vendo aqui estão enrolando e tal. Eu fico mais grudada mesmo nas séries por causa dos chips. Porque... Como eu tenho namorado, eu não tenho nome. Eu vou chupar, né, gente? Os personagens, vamos chupar. Tipo Gossip Girl. Meu chip favorito. Pra quem vê, o Chuck e a Blair. Eles são dois psicopatas, mas, gente, se merecem. Só fica junto, só casa no último episódio. Gente, desculpa. Bom, eu ia falar sobre spoiler. Eu acabei dando spoiler pra quem vê Gossip Girl. Me deram spoiler. Ainda não tô no final, mas me deram spoiler. E também me disse quem era a Gossip Girl. Quem era a blogueira que ficou postando. Eu não vou falar mais nada, senão eu vou acabar dando spoiler. E também esqueci de falar que toda semana vai ter vídeo. Todo sábado. Porque sábado... É... No dia da semana. E... Olha, se você não gostou, pode criticar pra poder melhorar meu canal. Vocês podem falar. E... É isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Pronto, meu canal tá feito. Pra quem queria muito que eu fizesse. Pronto, meu canal tá feito.